Hahahaha Porra Porra, esqueci de ligar aqui Vamos embora Ah, gravação Já começa com uma lombada aqui Vire à direita Vire à direita Vinte toneladas Tão pesado Ah, para esse caminhão é Hahahaha 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 Vamos lá, estamos a 50 km por hora ainda É, parece que está correndo um montão Mas está Está devagar É, está devagar Hahahaha 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 Tem Instead Hahahaha Bombadinha Opa Eita Baticas Já? Já? Você? Por que? Porque você ficou brincando na minha frente Eita Mas também estava colado, né? Vamos esperar, Dani Que está aqui por você Vamos parar aqui Cheguei já Já? Espera que eu vou para o meu negócio rapidinho Tomei Até bem E está pronto já Pronto Aqui está E só o trance que for Onde você passa Tomei 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 O que é isso aí O que é isso aí? O que é isso aí? Olha o bote indo na contramão Eu vou também Vai manzinho Toma Toma Eita Eita Tive que parar Vem cá Vem pra cá Ixi O que é isso? Eita Pegou Não Por que pegou Lá Quina Ixi Calma aí Que pegou Minha quina Oxi Que que roscou Aqui Deixa eu ver Não está entendendo Não está entendendo nada Eita Foi a carga Acho É Acho que foi a carga Lateral né Nem a ré Eu estou conseguindo Dar Foi Ixi Eita Vocês sumiram Ixi Agora pra sair Não está subindo Não está subindo Agora pra sair Vai ser dureza E o meu está indo pra trás E agora? Breca Breca Freio de mão Freio de mão Nossa Vai demorar muito Isso aqui Não vai Vai Olha a terceira Isso Vai de primeira De primeira é bom Vai Primeira vai Boa é de primeira Cass É Estou com a primeira Senão não vai Cass Você está indo pra lá Por acaso? Oi Eu não posso parar aqui Senão Oi Oi Eu não posso parar aqui Oi Espera 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 Que Boa Você enroscou Você enroscou Cass 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 Cassio Ele não sobe Eu vou embora Só vai Esqueci o negócio no fogo Meu Deus No fogo? É Aí Eu estava cedendo Agora eu não saio daqui também não Espera aí Deixa eu ligar aqui Desculpa gente Eu não vou parar não Estou Agora estou saindo Agora estou saindo Conseguindo sair em primeira Aqui Agora vai Agora vai que vai Agora vai Ufa Consegui Conseguiu Nossa O motor vai estourar No Ficou absurdo Pode me passar Cass Não vai não Não vai não Ai que da câmera zero Que não estava conseguindo sair É É que aí na curva Que é difícil sair também Curva muito inclinada Nossa Super de primeira A placa já está ensinando Nossa Está quase parando aí Aham Está enferrou agora Já estou de primeira reduzida E agora? Ixi Já está na Abre mais Está pegando Está pegando Está pegando Nossa Meu Deus Está pegando a carreta aí É Do cantinho Tem que abrir mais Senão Você vai perder a velocidade Nossa Cadê a Dani? A Dani está vindo aí Corrida Vai Vai Não 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 vai passar Você está com qual marcha? Agora eu estou na segunda normal Agora eu vou colocar a terceira normal A terceira reduzida A terceira reduzida quase morreu Aqui também está na terceira É É É 2 mil giro Não 2 mil não 1.500 giro Ah Agora Agora embalou Ufa Uma Dani fazendo a curva lá embaixo Dá para enxergar Ixi Agora estou perdendo a velocidade Vou colocar a terceira norma A reduzida Pois O Felipe estava buzinhando para mim Acho que parece que ele está com o Scorn E o Expresso Catarinense empifou aqui na subida Eu vou Furou o pneu Eu acho É a primeira vez que você colocou a quarta Ainda tá na quinta. Quinta? Ah, mas seu é quinta, mas não é reduzida, né? É só cinco, né? Eu acho que é, só cinco. Cinco é a quarta. O que aparece quando é reduzida? Pode passar a slip aqui, meu caminhão não vai não. É, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Só que também não vou parar, porque... A oitava é o quê? Terceira reduzida. É quarta. Eu acho que é quarta, porque é de dois em dois, né? É. Puta que pariu, foi pra quarta agora. Segunda. A segunda normal é a quarta do automático. Agora, agora vai. É o slip, como vem. Que é a raiva. É, o slip tá subindo um passo ali. É, vocês acharam que ia ser 400KM? Não. É. Vou ter que parar no meio desse jeito. É. É. O slip tá subindo. Não consegui nem ir a mais que 30 km por hora para eu colocar o motoror de cruzeiro. Vou cuidar que está vindo um ônibus no sentido oposto. Ônibus e um carrinho. O slip alcançou, hein? Vai para a direita. Pode passar, pode passar, pode passar. Carregou, Cássio. Agora vamos ver se entra, né? Olha, tem um segonheiro aí. Tem. Tá, eu tenho que ir no mercado, então daqui a pouco estou eto. Está pegando a carreta, Lu. Beleza. Qualquer coisa... Ah, beleza, Marco. Qualquer coisa à noite a gente está por aqui também, sim. É. Ah, eu estou aí, até de noite. Queria. Pode passar, Felipe. Pode passar. Pode passar. Ele não vai querer me passar na curva, né, meu querido? Ah, deu certo. Deu? Deu. 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 Ah, que bom. Então era o mod, hein, Marco? Era o perfil, né? Ah, o perfil? O que acha? Esse é outro perfil? Ah... Acho que era o perfil. Tá, eu vou deixar conectado aqui e vou ali no mercado. Beleza, beleza. Ó que bom. Pra não perder o lugar. Aham. Eu acho que... A gente está bem. A minha habilidade, você vai quitar. Ah, se eu vou desconectar... Ah, não, coloquei a marcha errada, quase. Ué, cadê a Dani? Ah, já desisti. Onde eu tô, meu? E sem parar, tô indo direitão. Vai. Às vezes solta o acelerador e acelera de novo, porque ele reduz a marcha no automático. Parece que você nunca dirige o carro automático. Não, mesmo. Só pode. Pode que já. Não, eu já dirigi, mas 10 metros. Não, ele é a sua tia. Ah, é? É. O outro tá que se dirigiu. Não, da sua mãe eu dirigi mais pouco. É. Ah, mas eu não precisei, não subi a Serra do Rio do Rastro. Não precisei fazer isso. O cara, você vai ter que dar uma olhadinha, viu, no meu carro. oi? você vai ter que dar uma olhadinha no meu carro, tô achando que tá fazendo barulho esquisito no freio no freio? é você pisa no freio e faz um full, tipo faz um full assim, tipo não tá vazando óleo não? então, aí é que tá, aí às vezes você solta, aí às vezes você solta Willys, mas o freio não tá baixo não né? não tá não, percebe a mirada assim só é tô percevendo que tá fazendo esses barulhos esquisitos aí Será que os caras mexem? Mas ele tá creando normal? É, aparentemente tá Desce uma ladeira Experimenta, né? Ai, caralho Curva muito inclinada, suba em primeira reduzida A placa E se focar? Ih Já tô achando que vai dar ruim aqui Nossa, a Dani tá lá Tô lá E... De onde que a gente saiu? Criciúma São Paulo Você tá em São Paulo A gente tem que fazer outro comboio especial Mas aqui essa sexta não dá A gente tem que marcar um outro dia Aí tu faz quinta Não, a gente tem que marcar uma antecedência A gente vai na sexta mesmo? É, fazer o que, né? Minha mãe tá com medo de pegar covid lá Ah então Eu tô com medo de ir lá na escola Sabia? É sério É sério, né? A escola tá pegando muito Você não tem noção como tá É... Por mim Por mim eu não tava nem afim de ir Pra falar bem a verdade, né? Mas... Ah, mas você já não foi no hospital Ela ficou chateada, eu acho Não, eu falei com a Yaya Que não ia dar, né? É... E a sua empregada melhorou? É, ela ia voltar hoje na verdade Mas a gente falou pra ela voltar só na segunda Sim Hã? Melhor, né? É... Mas ela não teve nenhuma complicação, né? Não, só... Coriza... Que bom Um pouco de dor de garganta Uma história básica Espera, Lu Não! Tchau Tchau Olha, cheio de carro rebaixado aqui É, Lu, que eu tava achando uns carros diferentes É... Tá louco, quem tá digitando aí? Plac, 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 plac Eu não Eu não Eu não Eu não Olha, é teclado gamer Teclado gamer É... Teclado gamer Deu pra fazer, fez plac, plac, plac 100 reais, velho 100 reais 100 reais, né? 100 reais Ué, da câmera Nossa, quem que tá balançando aqui? Eu Cássio... Não, Cássio, você vai me ferrar agora Meu Deus, Cássio Dá, 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 dá pra passar Ixi Passou, né? Bati na cerca um pouco Ixi Ui, tá nóis Segura Calma Toma Toma Hora Nossa, não tô nem vendo vocês mais É que a gente já acabou a serra Ah, tá Ué É, eu acabei agora Nessa cidade não tem oficina, mas não estragou não Ficou com quantos? Deixa eu ver quantos que eu fiquei Ficou com 5 Aqui tá com 3 Vamos esperar? Tá dando? Pode ser Deixa eu entrar nessa empresa aqui Agora vai Não, entra no posto Ah, tem posto ali, né? Calma Ah, eu vou aqui mesmo Na contramão Ai, deu ruim Deu muito ruim Eita Deu muito ruim Vou pra uma oficina e vou voltar pra cá Porque ainda não... Estragou tanto assim? Estragou... 42 Dois Ué, você pode até onde? Num pote que tava vindo na... Ah... Não, tá bom Fica aí Fica aí Teve um acidente aí Eu também quase ranquei seu volume de lugar Nossa, eu vou ter que voltar save Porque não vai dar 10-7 Vai pra oficina já Não, mas deu 100% Então, a luta lá 10-7 Aí depois você volta Nossa Peraí Peraí, quero ver o que aconteceu Que tá ferindo lá Peraí A gente tá em Laje A gente tá em Laje A gente tá em Laje A oficina é em Laje Tá muito antes, né? Deixa eu ver Pra onde você... Ah, essa foi a promessa que eu fui Você vai ter que... Descer Pega a... 438 Desce Você tem câmera zero? Eu tenho Opa, tô chegando já Vocês tão numa... Não, não Vocês tão no posto Tão no posto Não, mas a gente vai por aí mesmo Eu não sei como a gente vai voltar não Voltei, voltei, voltei Já estão prontas? Sim O... O... O Sleep falando que subiu... Subiu pra ir no banheiro No banheiro? Hã? Ixi, perda Não, Sleep Eu subi a serra rapidão Porque eu tô com vontade no banheiro Eita Hã? 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 Vamos... Peraí, eu só... Ah, é pro lado contrário? Não, peraí Que lado que é? É... É pra esse que você tá apontada mesmo É... Ah, cê entrou na contramão, né? Aí Opa, vou bater Olha aí Como se meu mapa tá... Tá zoado? Tá apontando Que é pra ir pra direita Cadê o Sleep? Tá cagando, ué Tá cagando, ué O Sleep, ele tava parado no posto Eu buzinei pra ele Aí por isso que acho que... Acho que ele falou que falou É... Agora é declive Segura a curva aí A curva... A curva E aí Virou, 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 virou Não virou, quem virou? Virou, virou Nossa... Virou Já sabia que ia virar Ah, Dani Peça no amor de Deus, Dani Eu falando... Oi Oi, Marco Quer começar outra? Não Falta 250 aqui E aí Já foi no mercado? Já Aqui na esquina Ah... Ah... Bom... Nada com uma cidade menor, né? Nossa... Em São Paulo é 20 minutos só pra estacionar o carro Ah... Meia hora pra chegar Ah... Não dá pra não capotar de novo nessa, hein? Eita peste Quase de novo já Esqueci que é toco, né? É, é toco intensabilidade Toqueira É toqueira É toqueira É toqueira É toqueira A Lu falou Pra ferver na... Na chaleira Esqueci lá Putz... Já evaporou tudo Então, aí eu fui tirar agora a tampa Derreteu Ah... Vai ter que comprar outra Sua mãe deve ter xingado Ah, ela não viu Ah, ela não viu ainda Nossa... Meu... Ah porque eu já estraguei acho que umas duas ou três chaleiras Ah, filho... Ah... Nossa... Nossa... Hum... Hum... Não me segue, Dani Oh, yeah... Ainda bem que você livrou ele pra mim aqui Tá movimentado, não tá, Dani? Uh... Coisa saiu Ai... Slip 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 Acho que aconteceu algum acidente Não deu tempo Estamos chegando em Lasges Tá pronta a mijajinca, Marcos? Olha, nesse eu tenho uma foto marcado onde passar depois Ah, depois você manda Ah, mas eu posso ir no Sport Ah, eu vou dar lá Ah, eu vou dar lá Ah, eu vou dar lá Continue à esquerda E depois vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Ela é tipo uma rosca Só que doce Aquela dos Polvilhos Sabe? Ah, eu posso Só que ela é doce Tô ligada Ela é doce Tô ligada Chama Bijajika ali Bijajika Bijiajika Bijajika ele é marronzinho? Meio marronzinho. E aí, Marcos? Ah? Ele é meio marronzinho? É, branquinho assim por dentro. Ah, eu gosto. Minha mãe faz. É boa. Eu adoro. Vou pegar uma saída aí na frente. Pegue a saída à direita. Olha. Meio, na esquerda. A slip colou aí, já atrás de você. Ué, ele entrou de volta? É, tá atrás de você. Colada. Olha, slip. Nem tinha visto que você voltou. Eu voltei, mano. Vovô? Do nada, vovô? Ah, ele tá conectou aqui. É, vovô entrou. Nossa, que homem sério. E aí, vovô? Tá faltando a metade da viagem? Já. Tá faltando 145, vovô. Beleza? 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 Beleza. Mas eu já tô saindo, vovô. Eu tava esperando isso pra ouvir, mas alguma coisa me falou e sim, ela já vai sair. Não, mas a galera vai ficar jogando aí. Vamos acostar mesmo. Tem alguma rota boa. Tem alguma rota boa. Tem alguma rota boa, né? Tem uma cabeça branca, não consegue pagar o risco pra todo mundo. O que que é? Cabeça branca? Quem é a cabeça branca? Quem é a cabeça branca? Não conheço, não. Não conheço, não. É o vovô, né? É o vovô, né? Não sabia que você tinha pintado o cabelo. O vovô, você tá gripado? Tá, peguei uma gripe encerrada. Agora que eu tô saindo dela aí. Vixe, tô vendo que sua voz tá bem estranha. É muita chuva, muito frio aqui no sul. Eu não tô acostumado com isso aí. Nossa, hoje tá chovendo, frio. Uma sensação térmica de gelo. Tá bom. Curitiba. É complicado. Cuidado, Dani, uma rotatória. Vê se eu não vou. Vixe, Maria. Vou atrás do caça. Vai ter o quê? Oi, vovô. Vai tá aí já? Tem que atender meu compilo lá. Tá me chamando no WhatsApp. A gente tá acertando aquela expansão do mod do asfalto, né? Ele não tá conseguindo acertar lá. Tem que dar uma mão pra ele lá pra deixar tudo. A gente vai fazer um comboio hoje à noite. Um caminhão e carreta flotado um pouco. Ah, deu certo a pintura, ó lá, vovô. Bom de dirigir no mouse. Fico sem a mão no mouse. Fede. E carreta 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 e carreta. Carvalho com o protávulo. Carvalho com o protávulo. Nada, né? Com o botão só. Mas... Eu vou dar uma de 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 uma. Sei lá. Ô, beleza, hein? Ô, também quero ver, vovô. Eu quero ver, vovô. Fala pro caso, mandar a foto pra você que eu não tenho até o celular, né? Eu só tenho no caso. Daí o caso encaminha pra você. Ficou bem top. Pena que não dá pra jogar, tipo, nessa sala aqui pra todo mundo ver, entendeu? Porque, puta, ficou muito massa o negócio. Depois eu mando aqui no Discord, vovô. Depois eu mando no Discord, vovô. Foda, tio. Tá liberado. Pode mandar aí. Vai propagando aí. Começou uma espinha ruimzinha aqui. Ixi, já começou uma decisinha. Depois, se quiser montar um pra você, me dou contato. É bem top. É um pra meu, hein? E ele é rapidão pra fazer, cara. Só você dar ideia, jogar. Daí dá pra se fazer e montar uma sala de você só com os coleguinhas, né? As coleguinhas e com o caminhão tudo plotado. Vocês fazem live por aí, fica top aí. Beleza, vovô. Beleza, vovô. Boa dica. Legal. Valeu, vovô. Então, já que você não vai ficar, eu também vou sair, tá bom? Eu volto pra lá, hein? É brincadeira. Gosto de todo mundo aí, tá bom? Eu só vou responder. Não vai dar contato não, não. A noite, eu quero fazer um comboio melhor. Tá vindo o caminhão. Mas, de vez em quando, enquanto vocês me aceitarem, eu dou uma bicorada de vez em quando, as coleguinhas. Beleza, vovô? Beleza, vovô. Eu até mais, vovô. Eu descapotei, mano, de novo. Eita, nóis. Ela não consegue falar e dirigir ao mesmo tempo. Não dá, mano. Depois fala que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu encontro uma nova rota. Eu não consigo, ó. Eu queimo a chaleira e dirijo. Acho que eu já vou comprar pela internet mesmo a chaleira. Eu não vou lá pra comprar, não. Eu compro logo três. Pode ser, Lu. Parou, Lu? Corre. Parei, não. Tô tentando. Corre. Corre. Ah, passa aí. Não dá. Vai, cadê o outro? Mas, pera. Vou devagarinho esperar a Dani aí. Você acelera pelo mouse ou só faz o direcional pelo mouse? Só direcional. Só direcional, né? Se quiser passar, pode ficar à vontade, Slip. Slip tá te pressionando aí. Tá, cuidado. Nossa, você não veio na velocidade, na subida aqui. Sofre. 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 Olha, passou dois mãos do outro lado. É, dois mãos. É. Olha, o Slip já alcançou, gente. Olha, o Slip já alcançou, gente. Olha, o Slip. Tô sem a carga. Esqueci ela. Eita. Ah, não. Eita, Slip. Só agora que eu vi que você tá sem a carga. Não, ele tá sem carreta ou sem o... Não, tá sem carreta. Tá só o cavalo. Ah, que ele tava com a carreta, mas se ele tivesse esquecido de carregar. Eita. Ué, ele soltou a... Ela no posto? Será? Tá vindo alguém lá na direita? No mapa? É, o X-Play. Poxa, ele deu essa volta toda? É. Por que ele deu essa volta toda? Ixi. Ele tinha caído, voltou. Não, ele foi subindo mesmo. Ele foi por outra estrada. Tava vendo, eu pensei até que ele tava com a outra carga. Eita. Voltatória. Cuidado, Dani. Vê se não... Vê se não capota. O X-Play vai chegar... Esse cara é verde. É. Aqui é branco. Aqui é branco. É um Scania? Era um Scania. Era um Scania. Era um Scania. Pra mim ele tava verde. Verde? Ixi. Na rotatória, pegue a costeira pra ele. Pode ir, X-Play. X-Play. Eita, chegando. Come in. Fira agora. No puns. Thank you, Marcus. Thank you. Thank you. Sleepy X-Play Só pra avisar vocês, a gente tem um canal no YouTube Comboio das Coleguinhas A gente grava os comboios que a gente faz E posta lá, depois vocês puderem Se inscrever, curtir, comentar Beleza, pode deixar Virem à esquerda Eu vou parar de jogar Aqui depois dessa, mas a galera vai continuar Aí, vocês jogam com o pessoal Nossa, que empresa suja Suja? É, tá cheio de lixo aqui Onde é sua doca? Mais tarde, provavelmente Estaremos por aqui, lá pelas oito e meia E a A de novo É, né? Pode ser Ah, é que a Lu não joga ATS Tem que ser A E a A Nossa, ia esquecer nada A Lu tá esperando ser presenteada com uma DLC Vocês da... de novo A ATS Continue à esquerda É de dia do namorado, Lu Pra... Do namorado Pra Dani Finalmente chegamos Ai, cara Nossa, é mesmo que sujeira Na empresa, velho Não tá suja essa empresa? Tá, moço Parece que estourou um saco de lixo ali Ninguém limpa essa empresa, não? Que sujeira, mano Parece que alguém... Parece que alguém vomitou aqui na minha frente, ó Não tá branco? Tá meio nojento Derrubaram uma lata de tira Ó, o X-Play veste a camisa do EAA, hein? É, X-Play, acho que é o... É Chegou o... E aí? Isso é a propaganda do Restain? É Ixi, cheguei danificado